Nesta aula, vamos abordar as câmeras do 3DS Max. Este estudo permitirá conhecermos a câmera ideal para diferentes necessidades, de modo a estabelecermos o foco mais interessante para uma cena de um projeto. Com o arquivo disponibilizado para esta aula aberto, vamos começar. Para criarmos as câmeras, acessamos o Command Panel, aba Create, Categoria Cameras. Note que temos dois tipos de câmeras, a Camera Free e a Camera Target. Para criá-las, basta escolhermos uma delas, clicarmos e arrastarmos na Viewport. Observe. A Camera Target pode ser criada em qualquer vista, basta atribuirmos o alvo conforme arrastamos no momento de criação. Já a opção Free, determina o foco conforme a vista que ela foi inserida, mas para corrigir é fácil. Basta ativarmos a ferramenta Select and Rotate. Acompanhe. A Camera Target. A Compaço. 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 A Com A principal diferença das duas câmeras é o alvo. Veja que a câmera que possui este recurso rotaciona automaticamente em direção ao alvo. Já a opção Free movimenta-se sem a rotação automática. Agora que aprendemos a criar e manipular uma câmera, vamos conhecer seus principais parâmetros. Então, selecionamos a câmera Target e acessamos a aba Modify do Command Panel. Para entendermos o comportamento da câmera nos objetos, vamos alterar a visualização da Viewport Left. Para isso, acessamos o respectivo Viewport Label menu, Cameras, Camera 001. Veja que agora a vista exibe o ponto de vista da câmera. Com o auxílio dos controles de navegação, vamos posicionar a câmera de modo que o objeto de cena seja visualizado melhor. Acompanhe. Vejamos então seus recursos. Os campos Lens e FOV trabalham em sincronia. O campo Lens define o comprimento focal da câmera. Já o FOV consiste na sigla Field of View ou Campo de Visão. O segundo campo pode ser definido como horizontal, vertical ou diagonal. Mais abaixo, temos uma lista de configurações de lentes prontas baseadas em lentes reais. Quando necessário, basta clicarmos em uma das opções que elas configuram automaticamente a câmera. Na lista Type, podemos alternar entre a utilização da Camera Tagged ou Camera Free. As seções ou grupos Environment, Range e Clip & Plans funcionam de forma semelhante. No primeiro grupo, definimos a abrangência visível do ambiente na cena. Neste grupo, definimos a área mais próxima e mais distante da câmera. Já no grupo Clipping, definimos as áreas visíveis mais próximas ou mais distantes da viewport. Veja que ambos os grupos possuem planos que os representam graficamente na viewport. Pronto! Aprendemos os principais recursos das câmaras do 3DS Max. Vimos nesta aula como criar câmeras, assim como as configurações mais importantes. Estes conhecimentos permitirão que você tenha um melhor aproveitamento deste objeto, assim como registrar as imagens da melhor forma possível.